Meu médico que me diz que eu tinha 20 folículos e tive só 10. Será que grande parte deles tinha menos de 16 milímetros? Será que eles estavam imaturos? Sim, muito provavelmente nós temos diferentes, e sempre as mulheres vão ter durante a estimulação, diferentes tamanhos. Por quê? Os folículos não nascem todos ao mesmo momento. Menstruei, pá, saem todos de uma vez. Não, eles vêm amadurecendo e quando você menstrua, começamos a utilizar os medicamentos que vão estimular o crescimento desses folículos. Mas vai ter folículos que estão prontos para serem estimulados no primeiro dia do ciclo, no segundo dia do ciclo, outros no terceiro e outros no quarto. Quem está no quarto dia do ciclo pronto para ser estimulado, ele terá uma diferença entre aquele que estava pronto já no primeiro dia do ciclo. Eu sempre falo, são como pequenas plantinhas que foram semeadas em diferentes dias. Então, quem foi semeada primeiro, será aquele folículo que vai na frente. Quem foi no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, estes serão os que vão crescer de tamanhos diferentes. E a velocidade de crescimento dos folículos vai mudando com o tamanho deles. Quanto maior o folículo, mais rápido ele cresce. Então, aquele folículo que nasceu ou que foi semeado três dias depois, que estava pronto para crescer três dias depois do que o primeiro, ele chegará provavelmente com cinco, seis milímetros de diferença. O que quer dizer isto? Teremos um folículo de 18 e um outro talvez de 12 milímetros. Qual tem maiores chances de me dar um óvulo maduro? O que está no tamanho ideal entre 16 e 22, ou seja, aquele folículo de 18 tem altas chances de me dar um óvulo maduro, de que eu consiga um óvulo maduro. E o folículo de 12 milímetros, será que ele tem altas chances? Não. Ele tem chances sim de me dar um óvulo maduro, mas também tem altas chances de que não me dê óvulo, ou seja, não tenha toda a capacidade de amadurecimento suficiente, por mais que usemos todos os medicamentos, e esse óvulo possa não sair. Então, uma das causas de não termos óvulos, ou não termos óvulos maduros, é o tamanho dos folículos. Tchau, tchau, tchau.